Demonstra seu desejo pela transformação que ele se proporciona. Autor é Marcos Moreira. Pé-bras do povo. Então eu posso ver, a pedra se difundir em flor, do gozo de quem não. Quero conhecer, o medo de um amor, lugar, cidade, elevador. Mas o tempo não chega nunca, a pedra do bem-estar, que é de sair de mim. Só teu caminho contrai, como eu vou até o fim. Vou até o fim do mundo, pra te buscar. Vou ter perdido a lua no mar, o mar na lua. Vou ter perdido a lua no altar, a pedra se difundir em flor, do gozo de quem não. A pedra se difundir em flor, do gozo de quem não. A pedra se difundir em flor, do gozo de quem não. A pedra se difundir em flor, do gozo de quem não. Nem a filha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.